Hora do recado, agora sim, tem recado do telespectador, meu diretor? Tem, obrigado, viu, pela concessão, DDD 3399111443 Isso, garoto, o Valber, o Valber, eu preciso, ô Valber, vou te mandar um pix, tá? Você tomou um açaí hoje à tarde, esse menino, ele cuida de mim, eu pedi a ele isso aqui, olha lá, ó Boa tarde, Nicão, hoje é o aniversário da Gabriela Barros, filha do Tenente Melo Alô, Tenente Melo, alteração sob controle, são vizinhos do seu lá, ô Lamoni Mandar o Tenente Melo te dar um baculejo quando estiver saindo lá, tá? É, todos nós do BG desejamos um feliz aniversário, cheio de saúde, alegrias e muitas conquistas Que todos os seus sonhos se realizem e a felicidade nunca abandone o seu caminho Mensagem do Tenente Melo Mandou e pediu o Valber para adaptar e misturar nós no meio também É o pai dela que estava mandando, entendeu? É o nosso também do BG, esse aqui é nós, ó Nós desejamos um feliz aniversário, cheio de saúde, alegrias e muita conquista É, Tenente Melo, a filha sua é linda, viu? Mas não puxou o senhor, não É, eu posso falar isso aí Ah, o Gabigol, quem é vacalho é o Gabigol com risada Moça linda, Gabi Ô Gabi, não vou poder ir na noite de pizzas com vocês hoje Sabe que vai ter, não? Próxima! Boa tarde, Nico Manda um abraço para minha irmã Saiene Saiene, lá do Santa Helena É Saiene mesmo? Ela está ligadinha no balanço Um forte abraço para você e para todos na sua equipe Você sonota mil Ô Saiene, se estiver falando o seu nome errado Manda entre o parênteses lá Pronúncia Porque eu não gosto que erra meu nome, rapaz Hã? Ô Patatinho Patatá Te chamou de laminado aqui, ó Falei, não, olha lá Moni erra, rapaz Próxima! Boa tarde, Nico Gosto muito de assistir o seu programa Meu nome é Cidinha Ô Cidinha E eu gosto quando você me assiste, viu Ô Cidinha Você é de qual parê? Qual cidade? Me conta sobre isso Próxima! Viva as crianças Olá, Nico Tudo bem? Tudo jóia? Terceiro dia de vida dessa linda princesa Fala baixinho Bebezinho Olá, Nico Tudo bem? Tudo jóia Terceiro dia de vida dessa linda princesa Que se chama Eloá Eloá, nome da minha sobrinha neta Sem dúvidas Mais hotel espectadora do BG Um beijo pra pequena Eloá Parabéns, Nico Por sempre nos manter atualizados com as notícias da nossa região Sou Atenilson do bairro Kennedy, Governador Valadares Você e sua equipe são nota mil Eloá Almoçou e dormiu? Quem almoçou e dormiu? Tem três dias de vida Isso aqui só fica Mamando, rapaz, o dia todo Isso não acorda, não? Eu achei meu neto acordado uma vez até hoje Eu vou acordar ela Olha Eloá Próximo Eu vi ele uma vez só acordado Aí sim, hein Boa tarde, Nico Tudo bem? Manda parabéns pro meu filho Gael Gael é um nome Eloá Gael Enzo Gabriel Enzo Gabriel Nicoméde É nome assim que no cartório tá assim, ó Hã? Você vai ver daqui uns 20 anos Tanto o Nicoméde vai estar aí nessa faculdade, fi Nicoméde José Nicoméde João Tudo na chamada Você vai ver Bruto Nós vamos dominar o mundo ainda A NASA vem, hein Ele fez um ano no domingo Deus abençoe você e toda a sua produção Você e sua nota mil Hugo Ferraz Um beijo pra você E um beijo pro Gael Olha lá, ó Eu não fui nessa festinha, hein Podia ter levado o Henrique lá Aí, ó Boa tarde, Nico Manda um abraço pra minha mãe Que ontem completou 101 anos Eu tô com a coluna machucada Faz Abaixar Sinta-se que eu tô abaixando Até lá no final Maria Rezende Um abraço pra dona Maria Rezende A Cláudia Rezende Que manda a mamãe dela Rapaz Eu vou viver 110 anos Eu tenho esse sentimento no meu coração Que eu vou viver Hã? Parece que tem 30, né Lá onde? Eu tenho 50 pra você ver É Aí, olha que mocinha linda 101 anos, rapaz Eu vivi meio século Ela vivia um século inteiro Boa tarde, Nico Tem uma exclamação lá Boa tarde, Nico Aqui é Lânia do bairro Vila Rica Passando pra desejar a todos Uma semana segundo a vontade de Deus Qual que é a vontade de Deus? Tá lá em Romanos Sabe não? Olha lá Boa, perfeita e agradável Tá escrito lá em Romanos Mudai as vossas mentes Metanoie Troca sua mente Pra você mudar o mundo A vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Mas não é no lugar de pregação Que não O pastor vem daqui a pouco aí O bispo É, Lânia Um beijo pra você Obrigado pela mensagem aí Um grande abraço Oi, Nico Boa tarde Sou o Iago de Tarumirim Manda um abraço pra Tatiana E para o Marcelo Nós somos seus fãs Você anota mil Beijo Eu lá Eu tô só fazendo misura lá É a última O diretor não aguenta Ele não aguenta Eu tô só fazendo misura lá